Conversa com o meu povo Louvado sejas meu senhor O pobrezinho de Assis, Francisco Livre e franco pelo nome e pela transparência de vida Há séculos ilumina com o fulgor de seu exemplo a humanidade Uma das muitas tradições relativas ao cântico das criaturas Dá conta de que o santo estivesse cego Quando em 1224 redigiu a maior parte do magnífico texto Posto à luz pelo Papa Francisco Em sua recente e magistral encíclica Chamada justamente Laudato Si Pelas palavras iniciais do poema de São Francisco E desta encíclica Desejo trazer por ocasião da festa de São Francisco Alguns ensinamentos É que o olhar interior de São Francisco Ou o olhar interior do Papa Francisco E quiçá de todos nós Este olhar interior consegue enxergar a obra de Deus em ato A proximidade da festa de São Francisco Nos conduz a rezar e cantar com alegria Provado sejas meu Senhor Com todas as tuas criaturas Só a ti é devido louvor ao Altíssimo Deus Criador Altíssimo Onipotente Bom Senhor São teus o louvor, a glória e a honra e toda a bênção Só a ti Altíssimo são devidos E homem algum é digno de pronunciar teu nome Louvado sejas meu Senhor Com todas as tuas criaturas Especialmente o Senhor Irmão Sol Que clareia o dia E com a sua luz nos ilumina E ele é belo e radiante com grande esplendor De ti Altíssimo é a imagem Louvado sejas meu Senhor Pela irmã Lua e as estrelas Que no céu formaste Claras e preciosas e belas Louvado sejas meu Senhor Pelo irmão Vento Pelo ar nublado ou sereno E por todo o tempo Pelo qual as tuas criaturas dás alimento Louvado sejas meu Senhor Pelo irmão Fogo Pelo qual iluminas a noite Ele é belo e alegre É vigoroso e forte Louvado sejas meu Senhor Por nossa irmã a mãe terra Que nos sustenta e governa E produz frutos diversos E coloridas flores e ervas Louvado sejas meu Senhor Pelos que perdoam por teu amor E suportam enfermidades e tribulações Felizes os que sustentam as provações em paz Por ti Altíssimo serão coroados Louvado sejas meu Senhor Por nossa irmã a morte corporal Da qual homem algum pode escapar Ai dos que morrerem separados de ti Felizes os que a morte encontrar Realizando a tua santíssima vontade Criaturas todas Louvai e bendizei ao meu Senhor Dai-lhe graças Servindo a Deus Com grande humildade O Papa Francisco No decorrer da encíclica Na qual quis falar a igreja e ao mundo Sobre o cuidado com a casa comum Oferece a contribuição da escritura e da igreja Para suscitar diálogo e empenho conjunto No qual todas as forças atuantes na sociedade Podem colaborar É o capítulo segundo Da encíclica do Papa Sobre o cuidado com a casa comum É bom para a humanidade e para o mundo Que conheçamos melhor os compromissos ecológicos Que brotam de nossas convicções cristãs Chama de evangelho da criação E afirma que a igreja católica está aberta ao diálogo Com o pensamento contemporâneo Permitindo várias sínteses entre fé e razão E motivações altas para cuidar da natureza E dos irmãos e irmãs mais frágeis Ensina o Papa Que na primeira narração da obra criadora No livro do Gênesis O plano de Deus inclui A criação da humanidade Depois da criação do homem e da mulher Escreve a Bíblia Que Deus vendo a sua obra Considerou-a muito boa Cada ser humano é criado por amor Feito a imagem e semelhança de Deus Como é maravilhosa Afirma extasiado o Papa A certeza de que a vida de cada pessoa Não se perde num caos Num mundo regido pelo puro acaso Ou por ciclos que se repetem sem sentido O Criador pode dizer Antes de te haver formado no ventre materno Eu já te conhecia Como está no livro de Jeremias Capítulo 1, versículo 5 Para a encíclica do Papa A existência humana Se baseia em três relações fundamentais Intimamente ligadas Com Deus Com o próximo E com a terra Estas três relações vitais Romperam-se não só exteriormente Mas também dentro de nós Por causa do pecado A harmonia entre o Criador A humanidade e toda a criação Foi destruída Por termos pretendido Ocupar o lugar de Deus Recusando Reconhecer-nos como criaturas limitadas Este fato Distorceu também A natureza do mandato De dominar a terra E de cultivar e guardar a natureza É significativo Que a harmonia vivida por São Francisco Com todas as criaturas Com todas as criaturas Tenha sido interpretada Como uma cura Daquela ruptura Nós não somos Deus A terra existe antes de nós E nos foi dada de presente Os textos bíblicos nos convidam A cultivar e guardar o jardim do mundo Enquanto cultivar Quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno Guardar significa proteger Cuidar Cuidar, preservar Velar o que implica Uma relação de reciprocidade Responsável Entre o ser humano E a natureza Cada comunidade Pode tomar da bondade da terra Aquilo de que necessita Para a sua sobrevivência Mas tem o dever de protegê-la E garantir a continuidade Da sua fertilidade Para as gerações futuras Em última análise Com a escritura podemos dizer Ao Senhor pertence a terra A Ele pertence a terra E tudo que existe Por isso Deus proíbe na Bíblia No livro do Levítico Capítulo 25 Versículo 23 De uma forma muito forte A posse absoluta da terra Nenhuma terra será vendida Definitivamente Porque a terra me pertence E vós sois apenas estrangeiros E meus hóspedes Caríssimo irmão Caríssima irmã Consequências tão fortes O ser humano Há de respeitar E dizemos isso Nesta véspera da festa de São Francisco Com toda a força Há de respeitar as leis da natureza E os delicados equilíbrios Entre os seres deste mundo Quando vem Jesus Ele retoma A fé bíblica Do Deus Criador E destaca um dado fundamental Deus é Pai Jesus convida os discípulos A reconhecer a relação paterna Que Deus tem com todas as criaturas E recordava com comovente ternura Como cada uma delas Era importante Aos olhos do Senhor Não se vendem cinco pássaros Por duas pequeninas moedas Contudo Nenhuma delas passa Desapercebida Diante de Deus Olhai as aves do céu Não semeiam nem ceifam Nem recolhem em celeiros E o vosso Pai Celeste As alimenta E o Novo Testamento Não nos fala só de Jesus terreno E da sua relação tão concreta E amorosa com o mundo Mostra-o também como Ressuscitado E glorioso Presente em toda a criação Como seu domínio universal Carta aos Colossenses Capítulo 1 Foi nele que aprove a Deus Fazer habitar toda a plenitude E por ele e para ele Reconciliar todas as coisas Tanto as que estão na terra Como as que estão no céu Isso nos lança para o fim dos tempos Quando o Filho entregar ao Pai Todas as coisas Afim de que Deus seja tudo em todos Assim As criaturas deste mundo Já não nos aparecem como uma realidade Meramente natural Porque o Ressuscitado As envolve misteriosamente E guia para um destino de plenitude Fique apenas o convite Vindo do exemplo De São Francisco E da encíclica do Papa Francisco Convite a glorificação Durante esta semana Durante esta semana Todas as celebrações A abertura oficial do Sírio Apresentação do manto E daí por diante O programa intenso que viveremos No Sírio de Nazaré Durante este ano Como viver o Sírio Certamente Quem me acompanha agora Deve ter participado das peregrinações Que fizemos Mais de 120 mil famílias visitadas Com as reflexões sobre o tema Maria Mulher Eucarística Que foram apresentadas E que se desdobraram Em oração Em meditação Aprofundamento da palavra de Deus Que era o fundamento De todos estes textos Certamente você se preparou Segunda coisa Viver intensamente os dias do Sírio Participando das procissões Das romarias Dos eventos do Sírio Mas tem um segredinho Especialmente depois Do dia do Sírio Durante a quadra Nazarena Aquelas duas semanas De pregação intensa Da palavra de Deus São um verdadeiro retiro Que nós proporcionamos Ao povo de Deus Durante aqueles dias As confissões Teremos confessores De seis da manhã Até as oito da noite Durante todos os dias Da quadra Nazarena Então meu convite É que todos participem Inclusive para receber As indulgências Que nos são concedidas Durante o Sírio de Nazaré Que todos participem Dessas celebrações Que acontecem Na Basílica de Nazaré Outra coisa é comunicar As outras pessoas A alegria da celebração Que nós fazemos Ser evangelizadores Ser pessoas que espalham Que contam para os outros Aquilo que nós vivemos No Sírio de Nazaré E agora E agora perguntas Perguntas que nos chegaram Nós estamos muito contentes Porque disponibilizamos O número de WhatsApp 9802 3444 9802 3444 E as pessoas estão mandando As perguntas E também Quem quiser mandar Até gravado um pequeno vídeo Com a sua pergunta Nós podemos Transformar isso Que você mandar Por Whatsapp para apresentar aqui no momento de fazer essas perguntas. A primeira pergunta é de Luísa Gama de Freitas, é aqui de Belém. A igreja permitirá algum dia a ordenação sacerdotal de mulheres? Existe uma prática e uma orientação explícita da igreja católica apostólica romana de que o sacramento da ordem para o diácono, o presbítero, o padre e o bispo sejam dadas só a pessoas do sexo masculino. Há um documento muito claro e explícito de São João Paulo II que a seu tempo explicou que a igreja não fará a ordenação sacerdotal de mulheres. Esta é a prática da igreja e segundo a minha impressão e aquilo que é afirmado, inclusive agora recentemente em uma entrevista durante a viagem o Papa Francisco foi perguntado a respeito disso e ele manteve a prática costumeira da igreja que o sacramento da ordem é dado a pessoas do sexo masculino. Uma pergunta vinda de Moju, mas sem o nome da pessoa. Uma pessoa que ainda não foi batizada pode realizar o casamento na igreja? Acho que é muito importante a gente explicar isso aqui. O casamento na igreja é celebrado como sacramento por pessoas batizadas. Não é uma cerimônia que às vezes as pessoas gostariam de fazer porque acham bonita a cerimônia feita do casamento na igreja. Gostar de uma cerimônia não é suficiente para que aconteça um casamento na igreja. O casamento na igreja é feito entre duas pessoas que são batizadas. E essas pessoas levam o seu amor à igreja para que esse amor seja sinal sacramental do amor do Cristo e da igreja. Então, é um sacramento recebido por duas pessoas que são batizadas. Uma pessoa é batizada e a outra parte com quem ela vai se casar, o homem que vai se casar com a mulher, a mulher vai se casar com o homem, uma das partes não tem o sacramento do batismo. O bispo pode dar, nesse caso, por causa da pessoa que é batizada e tem direito ao sacramento, a outra pessoa que não é batizada não quer receber como sacramento. Mas o bispo pode dar a dispensa que nós chamamos de disparidade de culto, a dispensa de um impedimento, para quê? Por causa do direito da pessoa que quer que seja sacramento, então aquele casamento seja celebrado na igreja. Há algumas pequenas diferenças no formulário na hora de celebrar o casamento. Ah, você tem duas pessoas que uma é batizada na igreja católica, outra é batizada na outra igreja. Então, é necessário que o bispo dê, e os padres sabem quando isso acontece, tem que dar uma licença para que se realize este matrimônio entre pessoas que são de duas confissões cristãs diferentes. Volto a dizer, duas pessoas que não são batizadas na igreja católica, não teria qualquer sentido fazerem a cerimônia, porque para que o casamento seja sacramento, é necessário previamente que haja o sacramento do batismo, que é condição para a graça de Deus a ser recebida nos outros sacramentos. O que é a oração e como orar e manter uma vida de oração? Oração é este contato profundo do nosso coração com Deus nosso Senhor. Aproveito para esclarecer que muitas vezes as pessoas discutem a respeito de dois verbos, rezar e orar. Um verbo é sinônimo do outro. Quando, no início da missa, após o glória, o sacerdote diz, oremos, e faz um momento de silêncio. É para que cada pessoa faça a sua oração pessoal. Em seguida, o padre faz uma oração que recolhe todas as intenções que as pessoas trazem no coração. Então, você reza, você ora, você pode ter oração espontânea, eu me coloco diante do Senhor e com as minhas palavras, eu digo aquilo que quero agradecer, pedir e suplicar. Eu posso ter a oração mental, com a qual eu não uso tantas palavras externamente, mas eu manifesto diante de Deus aquilo que está dentro do meu coração. Eu posso ter a oração através das palavras já conhecidas, orações costumeiras, como o Pai Nosso, a Ave Maria, Salve Rainha, outras orações. Eu tenho a oração mais importante, mais bonita e mais completa, que é a Santa Missa. É o ato mais completo de culto a Deus, porque é feito em Jesus Cristo, que é Senhor de todos nós, e que fez o ato maior de culto, que é vir até aqui para nos dar a salvação e nos conduzir ao Pai do Céu. E aí a sua pergunta, Lúcia, se amplia dizendo, como manter uma vida de oração? Daqui a alguns dias, dia 15 de outubro, celebraremos os 500 anos, a Missa Solene, que celebrarei lá no Carmelo, Missa Solene dos 500 anos de nascimento de Santa Teresa d'Ávila, a grande, foi uma grande mestra da oração. Da vida de Santa Teresa, se diz que ela, durante muitos anos, durante 15 anos, ela fez a adoração eucarística diante de Jesus exposto, e não sentia nada, e no entanto ela continuava a rezar. Vamos perseverar na oração, escolher o contato com Deus, dar a Deus o melhor do nosso dia. Há pessoas que gostam de ficar em oração à noite. Eu tenho dificuldades, porque me vem logo o sono, mas gosto de levantar cedinho, às vezes de madrugada, para rezar. Cada um tem o seu ritmo. Eu rezo a Santa Missa, tenho oração pessoal, tenho oração do terço. Cada pessoa vai descobrir, tem oração litúrgica, é claro, como bispo, a oração da liturgia das horas, que acompanha o dia inteiro. Então, perseverar segundo o seu estado de vida. Nem todas as pessoas poderão ter o mesmo ritmo de oração que uma monja carmelita pode ter. Deus sabe o ritmo que cada pessoa tem e pode manter em sua vida. levar a sério a oração, programar-se e não ficar sem a mais importante de todas, que é a Missa Dominical. A partir daí, as outras coisas vão aparecer. Uma pessoa aqui de Belém pergunta assim, Posso viver a minha religião católica e frequentar outras? Se eu fosse, e já aconteceu isso, convidado para participar de algum momento de culto numa outra igreja, eu posso ir. O problema é que uma boa parte das igrejas existentes na nossa região tem uma reação muito forte contra a igreja católica. E se você entra em determinado tempo, a pessoa logo vai pensar em fazer a sua cabeça para você passar para aquele outro grupo religioso. Isso é um desrespeito à consciência. Por isso, frequentar outra não tem sentido, porque se você é católica ou católico, não sei quem fez a pergunta, o seu dever e o seu direito é participar da celebração da igreja católica. Não lhe caberá frequentar, ainda mais alguns grupos religiosos aí, que realmente a gente tem muitos motivos para questionar. Última pergunta de hoje, Sérgio Sampaio de Coracim. Qual é o significado do báculo? O báculo é aquele cajado que o bispo utiliza na celebração. É um cajado, é um cajado do pastor de ovelhas. Como Jesus é pastor e o bispo deve tornar visível a missão do pastor, este símbolo começou desde os primeiros séculos a ser utilizado como expressão do pastoreio do bispo. Já viram que o báculo tem sempre uma volta? Exatamente, e alguns dos báculos têm até uma ovelhinha ali dentro, porque o pastor muitas vezes tinha que puxar pelo pescoço a ovelha para ela não sair do rebanho. Este é o sentido do uso do báculo na igreja. Deus abençoe a todos e o final de semana seja muito frutuoso em torno da palavra e da Eucaristia na Santa Missa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Amém. Amém.